Vão me entregar na madrugada Vou sentir nos pés agiar Caminhar descalço, sentir este chão Vou correr com a força do coração Quando o tempo chegar Quando o tempo chegar Quando o tempo chegar Vou me entregar na madrugada Vou sentir nos pés agiar Caminhar descalço, sentir este chão Mergulhar de rosto na multidão Quando o tempo chegar 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 Vou me entregar na madrugada Sentir nos pés agiar Caminhar descalço, sentir este chão Mergulhar de rosto na multidão Caminhar descalço, sentir este chão Caminhar descalço, sentir este chão Caminhar descalço, sentir este chão